Durante essa semana tivemos uma certa polêmica com relação ao nome Amazon. Será que veio da Amazônia mesmo? Neste vídeo eu vou comentar sobre esta, que é uma das empresas mais inovadoras do momento e também uma das mais valiosas do mundo. Mas como começou, da onde veio, quem é Jeff Bezos, isso tudo você vai saber neste vídeo aqui. Portanto, já deixa o seu like e siga esse canal para mais informações sobre gerenciamento de projetos, inovação e novos produtos. Então bora lá! Para começar, é importante saber quem é Jeffrey Pesto Bezos. Nascido em 12 de janeiro de 1964, Jeff Bezos, para os íntimos, ele se tornou o CEO da Amazon. Ele foi formado na Universidade de Princeton em 1986, graduado em Engenharia Elétrica e Informática. Foi um empresário, engenheiro e trabalhava como analista financeiro em Wall Street, um dos maiores centros financeiros dos Estados Unidos. Até que em 94, por acreditar muito no comércio eletrônico, saiu dessa sua função para formar o que hoje nós conhecemos como a Amazon. E o começo, como qualquer startup, Jeff Bezos pegava seus livros, embalava e enviava pelo correio, a partir do momento que as pessoas compravam. Isso em 94, 95, até que começou a mandar livros para outros países. Com a sua página na internet, Jeff Bezos pensou o seguinte, Poxa, eu tenho que desburocratizar o máximo possível para que meu cliente tenha a melhor experiência e, claro, compre mais. Por isso, em 1997, ele criou e patenteou a ideia do One Click, aquele botão que você compra rapidamente apertando apenas ele, para direcionar, para ser mais rápido e, claro, para você ser pego pelo impulso, para você comprar aquele livro sem pensar muito. No ano de 2000, Jeff Bezos inicia o Marketplace, com a possibilidade de que as varejistas vendessem seus produtos dentro da própria Amazon. No ano de 2005, veio o Amazon Prime, um serviço de assinatura Amazon, que é a frente mais constante de fidelização dos seus clientes. Em 2006, Amazon Web Services, focado mais a serviços da internet, muitas empresas acabam se utilizando dos serviços da AWS para facilitar pesquisas e desenvolvimento de novos produtos. No ano de 2007, tivemos o Kindle. Algumas pessoas que estão assistindo a este vídeo, provavelmente se utilizam do Kindle, porque entendem que é uma facilidade para ler os seus livros. Inclusive, os livros são até muito mais baratos quando você compra na própria Amazon pelo Kindle. E o Brasil, onde entra nessa história? Bom, a Amazon chegou no Brasil em 2012, vendendo apenas livros eletrônicos. Em 2014, passou a vender livros físicos. E em 2017, começou a comercializar uma variedade maior de itens. Em 2019, lançou a Assistente Alexa, em português, junto com as caixas de som da linha Echo. Em 2016, também teve o Amazon Go. Para quem nunca viu essa experiência, eu vou deixar aqui uma breve descrição e um vídeo no qual as pessoas simplesmente entram numa loja sem nenhum atendente. Escolhem os seus produtos, colocam no seu carrinho e simplesmente saem. E quando saem, é claro, são debitados. Isso deu ideias para várias outras lojas. Aqui no Brasil mesmo, nós temos a Zite, que faz esse tipo de serviço. Em 2018, a Amazon se torna uma empresa trilionária, um valor de mercado superior a um trilhão de dólares. A Apple já tinha chegado nesse patamar, mas a Amazon também chegou lá em 2018. Até que em 2021, Bezos saiu da Amazon, segundo ele, para focar em outros projetos, como a direção do Washington Post e também a sua empresa espacial, a Blue Origin. Jeff Bezos também tem uma outra empresa, chamada Blue Origin. E a ideia é fazer turismo espacial. Ele mesmo já fez isso. E você, toparia fazer um turismo espacial? Independente do valor. Mas e aí, a ideia é boa para você? Até o momento em que eu gravo esse vídeo, o valor de mercado da Amazon é de 1.5 trilhões de dólares. Um valor incrível. E eu vou deixar aqui na tela de onde vem esse lucro da Amazon. Você pode ver que, além da loja, ela possui também conteúdos relacionados à AWS. Há também a Twitch, os patrocínios que tem na Twitch. Também as inscrições do Prime. Enfim, existem aí muitas oportunidades e também muitas fontes de lucro da Amazon, que é muito mais do que uma loja que vende lá os seus livros. Inclusive, já deixe aqui nos comentários qual é o site que você mais faz compras. É a Amazon? Você prefere o mercado livre? Deixe aqui embaixo, quem sabe não tenha uma próxima empresa para eu contar uma história aqui. Tudo bem, mas você está nesse vídeo para saber de onde veio o nome Amazon, não é mesmo? Pois bem, preciso contar para você que o primeiro nome da Amazon não era este. O nome da empresa chamava-se Cadabra, porque ela veio daquela palavra mágica, Abra Cadabra. Mas também, Jeff Bezos cogitou outros nomes para a sua empresa, mas acabou não pegando muito bem. Aí, buscando no dicionário palavras que começavam com a letra A, afinal de contas, segundo Bezos, as pessoas buscavam mais esse tipo de palavra na internet, acabou se deparando com uma palavra que representava um rio muito grande, Amazon. E foi aí que decidiu colocar este nome, até pela grandeza que esperava da sua empresa. Agora, na tela, você está vendo a evolução do logo da Amazon até o que nós conhecemos hoje. E percebe-se que a Amazon também tem uma seta que sai da letra A e aponta para a letra Z, simbolizando que a Amazon vende de tudo, produtos de A a Z. Existe um outro detalhe sobre essa setinha também que diz que faz parte de um sorriso, ou seja, o bom atendimento para seus clientes. Inclusive, dizem aí os estudiosos que essa cor laranja passa energia para as pessoas, felicidade. E isso tem a ver aí com estudos de cores e consumo também. Legal, mas e Amazonas? Você sabe de onde vem? Bom, eu fui buscar o significado e descobri que a palavra vem de Amasunu. Desculpa aí se eu pronunciei um pouco errado, tá? Mas é uma palavra indígena que quer dizer ruídos das águas, água que retumba. Então, sim, Bezos encontrou uma palavra chamada Amazon no dicionário que significa o maior rio da terra e por isso inspirou o nome da sua empresa. Afinal de contas, ele já tinha ali pretensões enormes. É claro que a Amazon, Bezos, qualquer pessoa que você for buscar, você pode levantar ali algumas questões com relação à liderança, com relação à sua empresa, mas não tem como negar que Bezos começou numa garagem e hoje construiu um império na sua empresa da Amazon, pelo menos enquanto ele esteve lá. Agora ele está se dedicando a outros projetos. Não temos como negar todo o empenho deste empreendedor que hoje é um dos mais ricos do mundo. Inclusive, tem uma foto muito famosa de Jeff Bezos no começo, trabalhando no início da Amazon, no qual ele tinha a sua mesa e era uma porta. Isso porque era o que ele arranjou ali por causa do tamanho e era o que ele tinha disponível para começar o seu sonho como empreendedor, para começar a sua empresa. Então, nem sempre o início de um empreendedor realmente é muito fácil. E se você gosta de leitura, eu vou deixar aqui duas sugestões para que você possa acompanhar a história da Amazon e principalmente o foco no cliente. O primeiro livro é Pense como a Amazon. E o segundo livro, e na minha percepção é até melhor, As Cartas de Bezos, 14 princípios para crescer como a Amazon. Se você tiver interesse, se você gosta de histórias de empreendedores, eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário, caso faça sentido para você e você goste de aprender com esse tipo de conteúdo. Bom, espero que eu tenha explicado para você de onde surgiu, quem é a Amazon e toda a inovação que tem nesta empresa e é por isso que eu trouxe aqui nesse canal. E antes de você ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual é o site que você mais utiliza para fazer suas compras. É o Mercado Livre? É a Magazine Luiza? Enfim, escreve aí. Afinal de contas, quem sabe, isso não vira uma nova história de inovação e empreendedorismo aqui no canal. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, de seguir esse canal. Frequentemente, eu trago notícias relacionadas a gerenciamento de projetos, inovação e desenvolvimento de novos produtos. Até a próxima! Recentemente, a Amazon lançou a sua inteligência artificial. Eu deixei uma playlist aqui em cima com esse tema. e aí e e E E E E E